E aí pessoal, tudo certo? Espero que sim Então pessoal, eu vou comentar com vocês aí, algumas coisas que aconteceram no canal, né? Tipo assim, você fala de um produto, né? Vou colocar lá, lâmpada de LED Aí entra o pessoal que vende lâmpada de LED no canal E tipo, fazendo, querendo fazer propaganda, né? Ó, compre aqui e não sei mais o que Ah, cara Eu já Bani e não tem muita conversa, né? Pô O cara vai fazer propaganda aí na custa dos outros, aí não, né? Tem cada, cada parada aí que, esse é só um exemplo, né? É só, é só um exemplo Vou fechar aqui pra entrar menos barulho Tipo, já tem outras pessoas assim que você tá... Tipo, usa o teu canal de Sangsuga, né? Tipo, o cara não comentou nada, não trouxe nada pro vídeo E o cara escreve assim Ah, entra no meu canal Entra nas minhas redes sociais Pô, velho, nem te conheço, meu Aí não dá Aí não dá Ah, entra no meu canal Isso aqui também os caras não terminam nunca essa linha verde Meu, caneco Maluco Faz 15 anos que eu tô ouvindo que iam terminar isso aqui, meu Ó Meu senhor Não tô Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.